A bota que é você, né, né, né Aquele que a gente Aquele que a gente Ai, finalmente Foi uma correria Eu achei que eu não fosse chegar a tempo Tava tudo engarrafado Tava parado em Niterói Mas cá estou E tá todo mundo olhando pra mim de novo Porque eu estou vlogando em público Adoro pagar o mico mesmo E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E despacharam minha mala. Não era pra ter despachado minha mala. Mas o cara... O voo tava lotado. E tinha... Minha mala ficou um pouco maior. E o cara despachou. Pelo menos foi de graça. E aí... E aí... Espero muito que a minha mala esteja ali, cara. Finalmente cheguei em Uberaba. Agora eu tenho que pegar uma luz pra Uberlândia. Pra terra da Anessa. Mas agora eu tô aqui no aeroporto esperando a Maria. Que ainda não chegou. Então vou ficar mais uma hora aqui. Porque a gente vai pegar o... A Maria mandou mensagem dizendo que chegou. Então vou ficar aqui a posto. Todo mundo acha que eu sou louca mais uma vez. Mas eu quero fumar assim que ela chegar. Eu tô me segurando pra não gritar. Olha com quem estão. Oi, gente. Finalmente chegamos. Estamos em Minas. Mas ainda não chegamos no nosso destino final. Estamos em Uberlândia. E indo para... Uberaba. Isso. Eu sempre erro o nome. E a gente... Eu fui pro lugar errado. A gente fez uma tour de Uber. A Maria botou a localização errada. Ou foi o GPS. A gente não pode dar a culpa. É que dizia rodoviária. Eu pensei rodoviária. Quantas rodoviárias podem ter? Eu também pensei. Eu falei. Ah, só deve ter uma. Porque o aeroporto é pequeno. Ignorância. Santa ignorância. E aí agora a gente tá se preparando pra pegar o ônibus. E encontrar a Anessa finalmente. Já tem uma parte aqui que tá o DX. Ponto L. Que aleatório. Tá faltando o L aqui. D-E-X. É isso aí. Eu filmando a Maria. Filmando a dessa. Eu tô passando mal, tá gente? Eu tô aqui. Tô enjoada. Olha quem tá chegando. Olha quem tá chegando. Luz da passarela. Chegamos na casa. Nossa, que vergonha de surpresa. Cadê a Maria? Cadê a Maria? Cadê a Maria? A Maria tá com muita preguiça. Vamos até a Maria. Ai, não consigo nem olhar. O Pi fez comida pra gente. Olha eu aqui. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô presa. Ai. O Pi fez comida pra... Mentira que tem javiol. Tá, tá? Acho que aqui eu trouxe é o quê? Morta. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Segundo dia aqui em Uberaba. Que eu vim visitar a Adessa. A Adessa agora, na verdade, tá trabalhando. Então, a gente tirou o dia pra fazer algumas coisas. Eu e a Maria. No caso, a Maria tá no escritório agora. Porque ela não consegue trabalhar deitada na cama. O que eu não entendo. Porque eu amo. Mas tá aqui exportando um vídeo. Vídeo pro canal. Que já é pra ter saído há muito tempo. Ainda não saí. E sendo eu quem sou. Viajei e trouxe quase o limite de livros que eu podia. Eu trouxe dois que eu deixei com a Adessa. Uma dela já. Eu vou vendo. Eu trouxe Jornada pra Sés Vermelho. Que é o que eu ainda tô lendo. Ai, eu também trouxe. Diz de despedida. Porque eu também tô lendo isso. E por mais que eu saiba que eu tô aqui também pra passar tempo com a Maria e com a Adessa. Não consigo não trazer. E eu trouxe. Uma coisa absolutamente fantástica. Que é o livro que eu vou passar de viajante. Então eu vou deixar pra Maria ler. Depois a Adessa. Depois eu leio. Tá na minha vez de passar o dia de viajante. Mas essas são as minhas leituras do momento. E eu tô esperando aqui exportar o vídeo. E vamos ver o que a Maria tá fazendo. Eu acho que ela tá fazendo um negócio de tradução. Será que ela vai se incomodar se eu for lá perto dela um pouquinho? Vamos. Vamos. As pessoas não tão acostumadas vão achar que eu sou louca. Andando. Porque é o que a gente tá atrapalhando. Uma idadeza. E tem gente aqui. Droga. Eu ia te pegar de sorpresa. Eu vou te atrapalhar, amiga. Tô trabalhando. Tô trabalhando. E alguém tem que trabalhar, né? Eu ia correr. Vocês sentiram a indireta? Alguém tem que ser adulta, gente. Alguém tem que cuidar da Rae. Porque ela é nenê. Ela tá basicamente realmente fazendo isso nessa viagem. Cuidando de mim. Também. Vocês viram onde a gente tá? Vocês reconhecem esse lugar? É aqui que a Dessa grava os vídeos dela. O estúdio dela. Meu Deus do céu. É meio estranho. Tá aqui? Aham. Eu acho muito estranho. Tipo, é um cenário. Tipo, eu me pego olhando pensando. O que eu tô fazendo aqui? Inclusive, eu pretendo gravar o vídeo aqui. Aham. Na frente do letreiro. Olha nessa estante. Olha nessa estante também. Cheia de ficção científica. Ficção científica. Ficção científica. Ficção científica. Estamos agora explorando. Ai, deu uma cabeçada. Uberlândia. Na chuva. Porque tá chovendo. Essa é a minha primeira vez aqui. É a sua primeira vez? É, minha primeira vez. E que tá faltando um membro da LX daqui. Cadê a Dessa? Cadê você? Por que você tem que trabalhar a Dessa? Por que você tem que ser adulta? Irena. Pagar seus boletos. Por quê? E agora a gente tá indo aonde, Maria? Nós estamos indo no mercado, na farmácia e no box. Porque sim, precisamos. A gente tomou ontem. Vocês viram? Porque a gente tomou milkshake ontem. Não sei nem se dá pra ouvir porque tá alto. Mas... A gente tomou milkshake ontem e a gente vai tomar hoje. Vem, atravessa. A gente vai tomar hoje também porque, né? Porque a gente não tá em casa, então a gente não precisa ser saudável. Eu e a Maria estamos fazendo compras. E a gente sofreu pra escolher o bacon agora. Agora escolhe a cebola. Porque eu não sei escolher o bacon. Eu também. Eu acho que eu sei. No sentido de que pega uma que não seja feia. Mas o que que é uma cebola feia? Ó, essa. Essa é uma cebola feia. Entendi. Entendeu? Danificada. Essa é uma cebola feia. A gente tem que pegar uma... Aulas de como identificar cebolas bonitas e feias com... Ray Correa. A gente tem que pegar uma charmosa. Aquela com seu charme. Uma cebola charmosa. Ah, essa tem seu charme. Tá vendo? Aí, olha. A Maria achou. Aprendi. Essa tem seu charme. Não, essa tá meio... Aí, a Maria achou outra charmosa. Tá bom. Maria arrasou. A Ray é uma ótima professora de como comprar as cebolas. Superou a mestre. Ótimo. Vida de booktubers. A DC editando um vídeo, as configurações. Eu tentando o pau meu que tá atrasado, inclusive, desculpa. E a Maria tá fazendo o quê? Eu só tô no Twitter. Por quê? Porque a Maria é esperta e programou os próximos três vídeos. Enquanto isso, a gente tá... Vale o vídeo que é pra sair... Hoje é quarta? Hoje é. É. Tem um vídeo que é pra sair quinta ou sexta. No caso, não vai sair amanhã, né? Que programação é essa? Ai, isso não tá nem editado. Eu devia estar trabalhando também. Mas olha, ela tá melhor que eu. Que o meu era pra ter saído há três dias atrás. Então, gente. Eu vou finalizar aqui o vlog. Esse vlog. Porque senão vai ficar gigante. Estou aqui com as minhas companheiras. Companheiros. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ai, ok. Então, eu quero saber de vocês. O que vocês estão lendo agora? Dê, você é primeiro. Eu estou lendo O Pistoleiro, do Stephen King. Eu não consigo não olhar pra mim. É normal. Não vai dar pra reparar. Eu também vim fazer vídeos. Eu tô lendo O Pistoleiro, do Stephen King. E acabei de terminar a primeira meta de Planeta Brutal. Arrasou. Eu ainda nem peguei. Agora você, Maria. Conta pra gente. Eu não estou lendo nada. Olha ela. Quem tá lendo? Mas... Leitura em andamento. Não? Não tem nenhuma leitura em andamento? Não, eu tô serena. Fala. É porque a gente tá viajando, daí as coisas não acontecem. Mas agora eu vou entrar no Planeta Brutal. Eu quase falei isso de novo. Planeta... Planeta de boa. E aí... Aí vai ser essa leitura. Só pra pegar outro jornal. Ai, eu vou ler o que... É... Uma coisa absolutamente fantástica. Do Ryan Green. Eu ia dizer, é algo admirável. Admirável, muito louco. E você, Pia? O que você tá lendo? Tô lendo... O Corpo é um quadrinho da Darkside. Faltam umas 20 páginas pra terminar. Arrasou. E é muito, muito, muito legal. Eu indico todo mundo que gosta de quadrinhos. É muito bom mesmo. Porque aí, da Luca, dos livros... Ah! O que que é essa? E é um quadrinho muito legal. Só não terminei de ler ele por causa do trabalho mesmo. Mas tá muito bom. E a ilustração é maravilhosa. E eu vi que ele tá com o sol também. É uma estrela ali. Uhum. Tá vendo. Estou vendo se vou começar a ler. Todo dia eu pego na mão e começo a fazer outra coisa. Mas eu vou só ler. Por causa que me falam que é muito bom. É maravilhoso. E eu tô lendo aquilo tudo que eu mostrei. Que, na verdade, tá tudo parado. Mas tá aqui. Eu falei que é ótimo que a gente trouxe uns 30 livros, né? Tipo, metade da bagagem era só livro, né? Ô Maria. É. Só livro. E vai levar livro embora, inclusive. Inclusive. Então é isso aí, gente. Só pra falar um pouquinho de livro. Porque eu fiz mil coisas, mas não falei de livro aqui. Tá? A gente se vê no próximo vlog. Tchau. 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 Tchau, tchau.